Neste momento de pandemia estão surgindo determinadas dúvidas relacionadas ao procedimento do rompimento dos contratos de trabalho, mas na verdade o procedimento é praticamente o mesmo de qualquer rescisão contratual. Existem determinadas regras que devem ser sempre observadas em qualquer rescisão. Em primeiro lugar, o empregador irá informar o seu empregado da dispensa pelo que chamamos de carta de aviso prévio. Esse aviso prévio será ou trabalhado ou indenizado. Provavelmente no momento de pandemia será indenizado em razão do isolamento social. Após, o empregador irá emitir o termo de rescisão do contrato de trabalho e comunicar também os órgãos competentes da dispensa do empregado. Esse termo de rescisão do contrato de trabalho, ele é o documento mais importante da rescisão, pois é nele que constam todas as verbas discriminadas devidas ao empregado em razão de sua dispensa. Cabe aí fazer então uma observação. O empregado ao assinar esse documento deve ter muita cautela e buscar de preferência a orientação de um advogado particular e também, se não for possível, do sindicato de classe. Assinando o documento vai gerar a presunção de recebimento daqueles valores ali constantes, gerando, portanto, um recibo de quitação daquelas parcelas. Além do termo de rescisão do contrato de trabalho, o empregador irá efetuar a baixa na carteira de trabalho e previdência social, constando a data de dispensa e também a data do período de aviso prévio. O empregador, no caso de dispensa sem justa causa, é praxe que ele forneça ao empregado guias para saque do FGTS e também habilitação no seguro-desemprego, ainda que o parágrafo 10 do artigo 477 preveja que a mera anotação na carteira de trabalho, na baixa na carteira de trabalho, seja suficiente para ingressar com esses direitos. Deverá ainda efetuar o pagamento da multa de 40% e entregar um comprovante desse pagamento ao empregado, se for o caso de dispensa sem justa causa. E o prazo para o pagamento dessas verbas? O prazo para o pagamento das verbas, bem como a entrega de todos os documentos é 10 dias contados do término do contrato. Caso desrespeitado, existe uma multa que deve ser paga ao empregado no valor de um salário desse trabalhador. Pode ser que ele receba, durante o contrato de trabalho para efetuar suas atividades, um celular, um tablet, um notebook, um uniforme, um crachá. Então, todos esses objetos devem ser devolvidos ao empregador com o término da relação. Ele deve ainda realizar o exame demissional e entregar o documento ao empregador. Todavia, tem uma peculiaridade aqui com relação ao momento de pandemia. O presidente da República emitiu a medida provisória 927 de 2020, constando uma isenção da necessidade do exame demissional para aquele empregado que tenha realizado um exame médico ocupacional dentro do prazo inferior a 180 dias. Nesse caso, o empregado está isento de realizar o exame demissional. Antigamente, antes do que chamamos de reforma trabalhista, antes da Lei 13.467 de 2017, era obrigatória a homologação sindical das rescisões dos contratos de trabalho que fossem superiores a um ano. Todavia, agora, não necessitam mais de homologação nenhuma rescisão. Algumas empresas, entretanto, preferem realizar essa homologação. E como fazer, então, no momento de pandemia? Não podemos exigir que seja de forma presencial, em razão do isolamento social. Então, alguns sindicatos estão realizando homologações virtuais. Todavia, cabe aqui observar que deve haver uma cautela redobrada do funcionário, do empregado, ao realizar essa homologação virtual. Se tiver alguma dúvida, buscar um profissional particular ou uma ajuda de um funcionário do sindicato. Se, mesmo assim, acontecer qualquer irregularidade, se o empregado verificar que foi lesado, que assinou o documento com verbas trabalhistas inferiores à sessão devidas, ou se, durante o contrato de trabalho, ele teve algum direito violado, ele sempre poderá, ainda, buscar a justiça do trabalho, ingressando com uma ação trabalhista para buscar a solução dos seus conflitos com o empregador, buscando, assim, os seus direitos que entende devidos pela dispensa ou em razão do contrato de trabalho.